Aê, se prepara tá, DJ Mili no comando De fazer o teu popoi nas alturas Bota esse beat pra tocar, deixa minha raba balançar Olha o meu cabelo, já vou jogar, tá um assalto ponto pra eu me acabar Quero dar uma rebolada, quero dar um tremidão De cima pra baixo, de baixo pra cima, sequência de porradão Joga pra mim e faz a pose, joga pra mim e vem de quatro Joga pra cima, joga pro lado, mão no chão e puta pro alto Joga pra mim e faz a pose, joga pra mim e vem de quatro Joga pra cima, joga pro lado, mão no chão e brinda pro alto Basta esse beat pra tocar, deixa minha raba balançar Olha o meu cabelo, já vou jogar, tá um assalto ponto pra eu me acabar Quero dar uma rebolada, quero dar um tremidão Quero dar uma rebolada, quero dar um tremidão De cima pra baixo, de baixo pra cima, sequência de empurradão Joga pra mim e faz a pose, joga pra mim e vende quatro Joga pra cima, joga pro lado, mão no chão e bunda pro alto Joga pra mim e faz a pose, joga pra mim e vende quatro Joga pra cima, joga pro lado, mão no chão e bunda pro alto Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Tchau, tchau.